Bom gente, acabei de chegar em casa, vou gravar tudo que a gente comprou, primeiro eu vou mostrar os fardos, tá? Aqui pegamos um fardo da ração pedigree pra maniçoba, pegamos dois fardos de água com a validade pra setembro do ano que vem, porque a gente vai começar a comprar as coisas do casamento de estocar, aqui temos fardo, um fardo de coca, um fardo de guaraná e um fardo de fanta pra gente, que você já sabe. A gente comprou dois fardos de leite, tá? Esse aqui já tá aberto, tem dois na geldeira, ele tá aqui com as compras e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Tínhamos uma barra de chocolate. Deixa eu mostrar hoje, eu peguei uma barra de chocolate de ar martineiro, com lacta, quer dizer, não é com laca não, amor, é isso eu não achei não. E aí Netra vai comer, né? Então não é com lacta. Porque não tinha. Ah, é porque... Caralho, eu já me enrororo com boa lacta. Gente, então eu comprei mais uma dessa daqui, tá? E vamos começar. Comprei, lembrando gente que tudo que eu não comprei já tem aqui. Tô muito salva brincando com o potinho. Gente, lembrando que tudo que não tem aqui é porque eu já comprei. Se você não assistiu o vídeo Arrumando a Casa, assista, porque lá eu fiz a lista de compras do mês. Mostrei pra vocês que já tem arroz, já tem feijão, já tem algumas coisas, então tô comprando besteira e o que falta mesmo. Lembrando que é mês de Natal, então tem algumas coisas também pro Natal. De início, gente, eu comprei essa caixinha aqui de barrinha de chocolate, que Neto é apaixonado. Comprei três desse daqui, não sei onde tá o outro. Que é esse negocinho, esse bobo esponja de morango, que eu gosto muito. E aí pro meu irmão também. Todos os lanches que tem aqui é eu, Neto e Brian, que é meu irmão. Então a gente divide. Eu não, que eu não gosto, né? Eu só gosto disso e do capo. Enfim, da Noni, essa placa aqui da Noni estava baratinha. Ai meu Deus, comprei errado. A gente comprou uma caixa de petit gâteau, era pra ser bolo de chocolate. Uhul, vai ter petit gâteau. É, enfim, vai ter petit gâteau. Da Dona Benta. Comprei uma maionese Hellman, estava precisando aqui. Estava precisando de um molho 3 em 1 também, mas não tinha. Comprei um tequitos, né? Que é esse frango. Comprei esse bolinho de carne seca na tapioca. Que é só esquentar, não é nem fritar, é só aquecer que já vem frito. E eu queria experimentar mais Neto. Tem dois estrelosos desse daqui, porque como meu irmão vai entrar de férias, então ele acaba lanchando mais, né? Porque na escola é um lanche só, mas como vai estar de férias, não vai estar sem escola, eu peguei mais lanche. Então eu peguei dois estrelosos. Peguei vários desse daqui, é porque as caixas ficam aqui misturadas, tá? Esse daqui, clipinho, que é chocolate. Comprei esse tempero completo que eu estava precisando. Então nesse mercado não tinha suco, a gente vai no outro mercado pra estar comprando, só que a gente só vai de noite. E também não tem tempero nesse atacarejo, então eu acabei pegando esse tempero completo. Eu tô muito sem chimichurri, tô sem limão peper, entendeu? Aí eu peguei esse daqui logo. Peguei uma suquita de dois litros. Peguei esse camarão descascado e eviscerado, né? Que é limpo já. E olha o tamanho desse camarão, gente. Minha mãe vai adorar, porque chegou Natal, né? E a gente comprou umas coisinhas mais... Macarrão, quem viu na outra feira aqui, já tem três aqui. Então só peguei mais um. Peguei um caldo quinoa de carne. Peguei alho triturado. Peguei cinco cebolas. E cinco tomates. Essas coisas eu não compro muito, porque tem que ficar comprando, né? Semana em semana. Comprei cinco latas de milho, porque é bolo de milho. Comprei duas caixinhas de bacon fatiado, que eu sempre compro. Comprei quatro queijos ralados. Quem viu o outro vídeo sabe que tinha mais queijo. Porém, eu vou fazer bolo de milho e aí vai queijo ralado. Eu vou tentar ensinar pra vocês. É perfeito. É muito doce esse bolo, mas é maravilhoso. Você come uma fatiazinha assim, porque é bem doce. Comprei um macarrão desses assim, espaguete. Comprei um suco de manga. Comprei esse suco de uva aqui. Comprei um pão de queijo. Pão de queijo o quê? Comprei um pão de alho. Aqui tem café, eu não sei quantos netos pegou, mas eu sei que ele pegou maratá. Que tava caríssimo, dava quase R$100. E aí ele comprou esse daqui pra testar. Gente, essa feira, acho que foi a maior feira que a gente já fez. As coisas esse mês, tava muito caro. Acho porque dezembro já tá aí, Natal, né? E as coisas tá muito, muito caro. As coisas aumentou, tipo, muito. Aí aqui a gente pegou essa caixa de Nescau. Pegou um Nescau normal. A gente não pegou brigadeiro esse mês, então a gente pegou essa pasta cremosa de Kit Kat. De um quilo, né? Tô apaixonada por Kit Kat. Peguei aqui algumas coisas de higiene, né? E produtos de limpeza. Enfim, essas coisas assim. Peguei três repelentes desse daqui. Peguei absorvente. Peguei uma máscara da sala online que eu tava precisando. Papel higiênico. E esse papel alumínio aqui que não tinha aqui em casa. Aqui eu comprei, gente, Cinco cocos ralados que eu vou precisar pra fazer bolo de encomenda, pra fazer bolo de milho. E pro aniversário da minha sogra. Aí eu recomprei um arroz. Quem assistiu o vídeo viu que já tinha mais um aqui no vaso e mais um fechado. Então eu só peguei um. Peguei desse sepep que a gente gostou. Peguei um pão de forma e ovos, tá? Agora eu vou pegar a próxima salgadinha. Lembrando que é do meu irmão. Meio de Neto. Neto não come, ó. Esses dois aqui é meu. Dois cheetos. Aí aqui é do meu irmão. Cheetos assado, essas bolinhas. Pegamos dois Doritos. Rosquinha dessa daqui de chocolate. Eu peguei duas. Um pra Neto, um pra Brian. Aqui eu peguei dois wafers de brigadeiro e dois de chocolate. Aí é um de cada. Aqui tem cookies. Tem quatro cookies desse daqui, ó. Que vem chocolate embaixo. Tem mais desse biscoitinho treloso que eu falei pra vocês. Tem esses animazinhos aqui. Esses dois bolinhos é meu. Aqui tem um ovo maltine, uma batata palha. Tem mais quatro clipinhos desse daqui, que é chocolate líquido. Clipinho não. Silpinho. Peguei, acho que foi dez Red Bull desse daqui. Aqui tem quatro. Neto pegou uma pilha pra botar no mouse dele. Aqui tem mais uma barra de chocolate que é de Neto. Pegamos dois miojos. Tem dois bacalhau. Esse daqui tá um quilo, 154, 42 reais. 37 o quilo do bacalhau. Tá até barato. Minha avó disse que na rua tava 55. Peguei pra ele suco de pêssego e de laranja. A gente gosta só de suco de uva e de manga. Não tinha de uva, então a gente vai no outro mercado mais tarde comprar. Aqui é outra rosquinha que eu falei. Essa daqui é de Neto. Essa aqui é a perfect que eu tô usando. Que, inclusive, comprei. Dois perfect, um sorvete, uma sandália pra Neto. Peguei duas vasilhas dessas, que eu não tenho vasilha pequena assim. É preciso. Comprei um desinfetante, um Rexona. Esse sabonete aqui, gente, que é de bebê. É um shampoo, na verdade, né? Indico pra vocês. Só como sabonete intimoso, como sabonete. É bom, ele deixa o sabonete meio cheiroso e macio. Aí peguei esse sabão em pó de mais baratinho pra lavar a área. Peguei esses organizadores aqui, ó. Tem quatro pra gente poder organizar a geladeira. Vou pegar a próxima remessa. Esse foi mais besteira que nem o outro, porque ainda tá sobrando comida, graças a Deus, tá? É... Biscoito e mais chocolate pro meu irmão. Aqui tá a feira dele. Compramos mais um bacalhau. Não sei porquê, eu acho que... Eu pensei no Natal e peguei dois, né? Mas, enfim. Peguei esse daqui, que é leve mais, pague menos, que é três caixas de bis. Porque, né, tem apaixonado por bis. Aí eu vou dar um pro meu irmão, ele vai ficar com duas. Tirei uma pra botar na caixinha dele. Comprei esse pão, gente. Não achei o pão de queijo da Aurora, que é o meu preferido. Só tinha esses aqui. Aí eu fui e peguei. Esperem Deus que seja bom. Ainda que eu mostrei esse logo pra ele usar. É... Peguei esses sacos picotados, né? Dessa vez eu peguei maior. Tanto pra prestar bolo, quanto pra Neto usar... É... Pra botar saco de lixo. Que é bom. Aí, gente, vem três, tá vendo junto? Neto tirou um. Deu maluco aqui. Para de chamar-me de maluco. Peguei... Mais caixas organizadoras. Ó, uma rosa e uma branca. Peguei um danão de coco. Um pit stop desse de presunto. Uma lasanha bolognesa pra gente, quando não dá tempo de fazer almoço. Peguei duas águas com gás. Pra Neto, aqueles que gostavam. Peguei Red Bull, que eu sou uma apaixonada. Peguei pra Maniçoba. Essas carnes de carneiro com batata doce. Só tinha... Só tinha desse sabor. Aí eu peguei quatro só. Peguei cani. Ai, que Neto gosta, né? Que é aquele negócio que vem sushi. Aí eu posso estar fazendo, sei lá, alguma coisa. Algum sushi também dá pra gente fazer. Dá pra fazer salada. Peguei... Neto pegou umas três... Homem exagerado. Tem dois cafés aí. Ele pegou cinco cafés. Cinco não. Pegou cinco. Peguei pra... Pegou cinco. E um... Tem dois cafés no armário. Ele pegou quatro maratá e um da ECOBOM. Sabe o que foi? Um patô. Olha ele botando o saco aí do negócio. Por que pra mim? E não dá porque esse saco é muito pequeno. Ah, você podia comprar desse. Tinha outro maior. Ah, é porque o outro mais... Enfim, comprei patê de atum. Que eu gosto desse patêzinho pra comer com pão, às vezes. Peguei dois cuspus. Peguei esse aqui, gente, que eu procuro há muito tempo nos mercados e não acho. Que é massa folhada. E eu sou doida pra experimentar. Aí veio um rolo, assim, ó. Essa compra deu cara, gente. Porque a gente comprou muita coisa, assim, de Natal. Essas coisas, assim, que, tipo, devem ser uns 30, 40 reais pra esse negócio. Comprei esse aqui, ó. Bolinho de bacalhau. Então, tudo isso, assim, você vai ver, é 20, 30 reais. Comprei essa água de coco, que eu falei com vocês que a outra é péssima. Aí vamos ver se essa for boa. Se não for boa, eu não vou comprar mais nenhuma. Tem um quart aqui. Tem essa marca do mercado, é Coburn. Eu já mostrei pra vocês que eu comprei muita coisa. Então, acabei comprando esses dois leites em pó. Eu já tenho bastante aqui. Acho que eu tenho uns três ou quatro. Mas eu comprei mais dois porque eu quero experimentar. Porque as coisas dessa marca eu tô gostando, né? Comprei duas pizzas de lombo com requeijão, que é maravilhosa. E a gente pode complementar o que a gente quiser. Comprei esse chester aqui, gente, pro Natal. Deixa eu mostrar pra vocês. Foi 116,89 com 4,220 gramas. Então, 4 quilos esse... Quanto? 4 quilos. O valor? Você que pegou. 116,89. Eu vi errado. Tu viu quanto? Fala. Eu vi 26 reais. 26 reais o quilo. Você viu certo. Eu também vi 26 reais o quilo. Mas aí tem 4 quilos. Por isso que eu perguntei. Você vai pegar o chester mesmo? A gente pegou um chester. Você já achou 27 reais. E é isso, gente. Eu vou tirar as coisas. Gente, já tá acabando. Falta essa, essa e depois quando a gente for no outro mercado. Peguei dois caldos de quinal de galinha. Duas massas de lasanha. Um requeijão. Dessa vez eu li a validade. Peguei um salame e um presunto. Aqui eu peguei quatro caixinhas de queijo. Tô querendo comprar assim porque a validade é maior. Dura mais. Não precisa estar congelando. Não tô gostando de pegar aqueles pedaços. Tem mais um boba esponja. Dois chamitos. Tem um alho triturado. Peguei outro, né? Tem dois. Aqui tem três danones. Quatro danones de morango. E quatro danones de cenoura, laranja e mel. Tem dois danones desse do grandão. Morango. Porque eu quero que a gente comece a tomar café da manhã. Leite, né? Da caixa de leite. Tem um ketchup aqui. Calabresa de feijão. Não peguei bacon. Não peguei carne de sertão. Porque já tem aqui. Dois peitos de frango. Aqui eu peguei dois mojos de tomate da Pumarou. Desse aqui parece ser 5ml. Bom, 520 gramas. Aí aqui peguei seis molhos da Raiz. Esse de 250 gramas. A carne. Eu peguei um quilo e 34 gramas de bife. Que é contra filé. E aqui um quilo de alcatra também. Que deu 38. Não peguei muita carne de frango, gente. Porque tudo isso já tinha. Então se eu pegar demais, eu acabo destruindo, né? Tem bacalhau também. Tem muita coisa. Então eu não peguei muita coisa assim. Bom, gente. Aqui tem batata. Eu tenho dois quilos de batata. Tem mais um suco de uva. Um pinho sol. Duas ganchas de lavar prato. Aqui tem duas polpas de manga e duas polpas de açaí. Aqui tem um shampoo pra neto. Um shampoo pra mim. Farinha de mandioca. Mais um perfect. Sal. Que acabou. E tem 12 capos desse daqui. Bom, gente. Agora a gente vai guardar essas coisas. A primeira compra. Eita, poxa. Grandão. Foi no... Atacarejo. Deu 1.999,16. É isso. É isso mesmo. É porque a gente passa de pouquinho em pouquinho no débil. E aí depois disso aqui, a gente vai no Corujão, que vai ser à noite. Eu vou mostrar pra vocês o quanto que vai dar. A gente vai comprar... Gente. Então. Somos de mercado. Chegamos lá, tomamos um rombo, né? Porque a gente ia comprar essas coisas pra passar no cartão que a gente tem de Vale. Só que o nosso cartão Vale bloqueou, porque a gente fez uma compra muito alta. Então, sobrou dinheiro e a gente não pode comprar. E a gente ia indo aí no restaurante, jantar e tal. Com valor. Sobrou R$376,00. E... Enfim. Aí a gente ficou com vergonha e passou no cartão de crédito. E eu estou quase infartando. A gente comprou esse morango congelado. Comprei 3 fins. A gente comprou 4 vodkas, que já é pra fazer o estoque do casamento. Aí a gente vai comprar 10 vodkas. Então faltam 6. Então a gente sempre vai estar comprando, né? Comprei 2 sucos de uva. Comprei esse daqui que eu nunca tinha visto. Ice de morango com laranja. E Neto pegou essa cerveja irlandesa pra tomar. Eu peguei o molho 3 em 1. Que não tinha o açaí, né? Que eu falei pra vocês. Não açaí não, não é tacadão. E peguei essa maionese de alho que eu olhei e eu fiquei babando. Gente, lá tem muita coisa. Gente, isso aqui é uma espuma de morango. Tinha de vários sabores. É 40 reais. E a gente pensou em ficar comprando pro casamento. Tá? Vence em 2024. Então dá pra gente estar comprando. É uma espuma saborizante que você coloca em drinks. Alcoólicos, não alcoólicos. Em vitaminas, smooths, sorvete, sobremesas. Ó, gente. Tem que botar na geladeira. É tipo... Oh, é vermelho. Come. É, é pra botar em cima dos drinks. Aí você... Não? O final é gostoso, mas... O começo parece Nesquik. Eita, diário. Deixa eu ver, gente. É tipo... Não é Nesquik nada a ver. Nesquik é doce. Isso aqui é super azedo. Hum. É muito azedo. No final. Não. Não. Experimentou errado. Eu vou comprar. Amor. Amor. Eu vou muito comprar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Seu like, curte, comenta e compartilha. Beijo.